Eu sou o Berlida, primóxima descendente do Coalabroco, e pela minha própria mão eu vou lutar. Ela vai cair. Vejo os rios me chamando, vejo o céu a subrilhar, As montanhas, um segundo que é luz, vão me levar, vou correr, vou voar, e o céu eu vou tocar, vou voar, e o céu eu vou tocar. Onde os bosques têm segredos, e as montanhas imensidão, A roupa tão rosa e traz os, nos tempos que se vão, Vou gostar de cada história, meu sonho guardarei, Como o mar e a tempestade, valente sempre serei, Vou correr, vou voar, e o céu eu vou tocar, vou voar, e o céu eu vou tocar. A roupa dizem, que o mundo, nosso destino, A roupa dizem, que o nosso destino, Como o Jair está marcado, E nós não temos controle sobre ele. Mas eu sei a verdade, A nossa sina, está dentro de nós, Você só precisa ser valente o bastante para vê-la. É a forma certa, A nossa sina, está dentro de nós. A nossa sina, está dentro de nós. A nossa sai, está dentro de nós., A nossa sina, está dentro de nós. A nossa sínt haben, A nossa jant 2020 AAU1800. A nossa saína, está dentro de nós,